Música 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 criando os 8 boteirões, e que chega no trabalho atrás e a hora da noite, não dá uma antena assim muito escuro. O 8 boteirões é um vídeo difícil, então a gente está pedindo assim, a ajuda das autoridades de português, né, e pelo menos, para dar uma olhada em causa de alguma coisa, porque a população está totalmente, desde que cada população podia 1, 2 e 3. mas só, é, o negócio é? O negócio é uma agência, não tem um detalhe também, não é? Mas vamos lembrar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.